É uma sacanagem eu abrir um Instagram e ter store de comida japonesa, véi. Vai tomar no cu, cara. É o goleiro japonês. Nossa senhora, mano. Segunda-feira... Nossa, segunda-feira é o regaço. Segunda-feira. Segunda é o regaço. Seu goleiro de novo, pra finalizar o jogo. Beleza. Pegou pra minha cara e falou, você será goleiro? Amém. Será seu gordão? Pelo menos com ele eu sei um pouco mais o que eu tô fazendo da habilidade. Fica lento. É. Tem que ficar rolado, jogar o pau. Isso aí o cara é bom, né? Tô entendendo, tô entendendo. I understand, I understand me. Ah, não sei essa Juno. Essa Juno é uma desgraça de personagem, cara. Meu Deus do céu. Fica tacando um monte de cocô no chão que fica direcionando a bola pro outro lado. Teemo? Temos um Teemo aqui. Temos um Teemo aqui. Todo mundo tem essa esquina, personagem, cara. Atacante da temporada beta. O cara joga dele do beta. Tá no gol? Não. Goleira... Aimi. Que não faz sentido nenhum. Nossa, por que já abriu o nosso? O Dennis também. Uhuuu. Parece a fotinho dos dois. Assistência. É, deu assiste. JOOOOOIA! Calma que o seu gorro tá chegando. Hahahaha. Hahahaha. Que é isso? Nããããão! Nãããão! Que caô essa cosminha, né? Tomei? Você não vai ter uma coisa? Não. Psss. RECEBAAA! NA TRAVE! BATEU EENTRU NO GOOOOO! Joia! Joia! Vou pegar o jeito dessa personagem aqui Pau! Aí fudeu Ah, só precisa acertar Sim O coisinho Ui, 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 ui Boa, boa, boa Boa, boa, boa Hi, hi, hi Devagar e sempre Nunca ia estar acreditando Aí, eu sou MVP desse set Deu um escolho primeiro? Nossa, só coisa bosta Filha da filha Ai, ai, ai Ai, 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 ai AHRAH RUUUUUUU NÃO Dyou da uma rolada Ah, ela matou o gol, velho. Não, não foda da Juliette. Aquela é muito porradeira. Date, Juliette. O meu 2 e Double Shock. Não vai, não. Acho que isso aqui protege. Nossa, sério? Só durou isso? Excelente. Ah, você está de brinques, né? Aí, fudão. Não, não, não. Ah, cara, para de me explodir, velho. O que eu fiz para você? O que é isso? Rolada. Ah! Aí, fudeu. Fudeu, 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 fudeu. e o bagulho rebate o rolo pula bonita o espalho o cara tá preso dentro da base pega a vida aqui atrás atrás do gol eu fui me fiz muita bosta né manda pra cá, manda pra cá, manda pro pai, manda pro pai, manda pro pai olá, assalou tomou oooooh, deleport na hora, o cooldown joia pau na frente, ó, acertando o ângulo do pau a ultimate, filha da puta, viu a ultimate, filha da puta, viu não joga pra longe dela assim, na diagonal mesmo olada cara para de me dar socão, Juliet boa demais pá, mas não é possível isso, cara eu sou feito pra morrer, não é possível, isso é uma piada cara beleza a gosma tocou pra outra gosma, filha a gosminha dela faz isso a gosminha dela, ela taca, ela vai repassando de uma pra outra brisa brisa, não brinca com fogo, guarda o pau não é isso, é isso, família, é isso opa opa que vontade de dar uma rolada que vontade de dar uma rolada tropa na pista, easy, mano errei nossa, ele fodeu que vontade de dar uma rolada ai 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 essa merda se mexe ainda eu acho que você ia se dar bem jogando com a Juno que é a goleira que usa essas bolotas que é a goleira que usa essas bolotas dai nossa, não é possível isso bel leave já solto que isso mano, olha o tanto de gosma na Concerna deu certo deu certo eu me matei e aí pode ficar no cantinho não é senão qualquer coisinha toquem ele vai pra puta que pariu aí mamamos né nossa eu vou rolar nessa mina rolar nela mata ela matou eu quebrei manda pra cá vice manda pra cá boa no cantito manito sete vencido e olha eu acho que a mínima da partida foi o nossa chamou essa menina já foi a porquinhola opa receba o coraçãozinho Opa, trolei Não, não fique off, vice Não fique off, a gente tá ganhando Acorda, vice Não, vice Não O cara ficou off Do nada Oh, Deus, acorda Caramba, mano Mateu, mateu essa Agora perdeu Só pesar gritar um pouco Cadê eu? Eu morri? Alguém deles também morreu Voltou, mano, voltou Uh, pegou Boa demais Oh, suspense ainda? Humilde? Cê é louco Joia, joia Rogério, pênis O cara meteu a rolada, saiu com o pau e ganhamos o jogo Como que não pegou, eu não sei Como que eu errei, a bolinha eu não sei Eu fiz bosta, eu sei Opa, opa É contra, é contra, é contra Boa demais, meu parceiro Vitória Saideira foi vitória Saideira foi vitória A única que ela enfrentou, né? Que eu toco a guitarra, né? Tem que ser vermelha Então, nunca vi uma pessoa de direito Que eu toco no guitarra Cê já viu isso aí? Nunca Pessoa de terno Tô vendo os caras no No júri Guitarra Eu tô falando, cara Eu tô falando, cara